E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, vim demonstrar para vocês essa matéria que é sobre infectar o DNS da rede e redirecionar todo o tráfego para a página falsa do Apache. Então, essa matéria aqui faz parte da aula de teste de intrusão em redes corporativas. Então, é a sexta matéria que nós vamos usar e dentro dela tem infectando o DNS da rede e redirecionando todo o tráfego para a página falsa do Apache. Na verdade, aqui é direcionando, né? É direcionando tudo isso daí para o Apache, tá? Então, o que que eu criei aqui? Um Wi-Fi em teu braço e quem se conecta nele vai aparecer a página falsa do Facebook e aí a gente captura o login e a senha, beleza? Então pessoal, eu vou mostrar para vocês que eu tô conectado aqui nesse Wi-Fi em teu braço, tá sem senha, tá? E tá sem senha. E aí eu vou vir aqui até o site globo.com e o cara cai em uma falsa para navegar na internet e faço o check-in página de check-in do Facebook ao colocar as credenciais aqui vai estar caindo no meu Apache basta verificar os logs aqui a gente vamos ver aqui com logo após fazer o check-in a internet volta a funcionar e aí e aí e aí